Olha, meu caro Almi, eu já venho falando isso há alguns bons meses, não sei se lá final do ano passado ou início desse ano. E todo mundo recebendo com muito ceticismo, mas como e tal? Eu nunca recebi ligação de nenhum colaborador do prefeito Topaz e nem dele próprio, colocando ou retificando ou desmentindo. Nunca, nunca. Agora, mais recentemente, alguns jornalistas umbilicalmente ligados ao PSD já têm colocado a certa insatisfação dos dirigentes PCDistas com esse quadro. Sim, porque primeiro, Topaz não para de tricotar com o Jorginho Mello. Topaz, como ficou claro na convenção, na fala do primogênito Bruno Mello, conseguiu o apoio do PL a partir da sua articulação. Ele, que é o primeiro vice-presidente estadual do PL. Portanto, braço direito do próprio pai, que continua à frente. E para fechar, o caçula, Felipe Mello vai ser o coordenador geral da campanha. E o vice, Topaz, entregou para o PL. O dinheiro Loureiro reivindicava a posição pela União Brasil. Então, está tudo ficando muito claro. As estrelas da convenção, que foi dominada pelo governo e pelo PL, as estrelas foram Michel e Bolsonaro e Jorginho Mello. Quando aí os dirigentes do PSD bateram em retirada, ficaram todos enciumados, contrariados. Não vão controlar o comando da campanha. Não foi o comando. Os gastos dela também. Então, está ficando tudo muito claro. É evidente que Topaz não ficará no PSD uma vez reeleito. E mesmo se não o for. E acredito que ele deu o recado final para os PCDistas. Não estão parecendo. Nem a convenção de João Rodrigues de Chapecó e nem a de vaguinho-espíndola em Criciúma, considerando a liderança, Lézio Salvato. Então, é questão de tempo. Ah, estão fazendo a matemática, o PSD. Então, elege Florianópolis, Chapecó e faz Balneário Camboriú. Esse Florianópolis não vai estar na contabilidade do PSD. O PSD tem grandes chances de eleger... Chapecó, reeleger e eleger Juliana Pavão em Camboriú. E deu. Pesquisas internas em torno das quais temos acesso, e confiáveis. Coloco a Deliana Dalponte bem à frente de Orvino Dávila, aqui em São José. Agora, em Rio do Sul, por exemplo, o MDB e o PL acertaram uma coligação que tem tudo para desalojar o PSD na prefeitura. e o Cabeça vai ser 22. O PL. Bolsonaro fez quase 80% dos votos no segundo turno, em 22. Então, o quadro é mais ou menos esse. O PSD deve fazer em dois dos principais municípios do Estado. O PSD pode fazer três vezes o número. Uma meia dúzia. O MDB é favorito em Jaraguá. Depois, os outros municípios. Aqui ou ali, algum outro nome? Claro que não dá para travar o que vai ocorrer nas eleições. O PSD pode fazer um terceiro. O MDB, o PL pode fazer um sétimo. Um sexto. Se for em cintos, os eleitos. O MDB pode fazer um segundo, além de Jaraguá. O PP pode fazer uns dois. O PT não parece com muitas perspectivas. O quadro é mais ou menos esse. Sim.